Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem e hoje estamos aqui com a nossa série, continuação né galera, a nossa série Terra de Dragões, onde estamos aqui no deserto cara. Aí o pessoal tá entrando no server aqui cara, não sei como que eles conseguem entrar mano. É, entrou, entrou, esqueci que o meu personagem tá online, mas tudo bem. É o seguinte galera, hoje nós vamos atrás, nós vamos atrás de domar uma borboleta cara, isso mesmo. Vamos atrás de domar uma borboleta, tá? Deixa eu até fazer o seguinte aqui cara, que eu acabei esquecendo aqui, de colocar online cara. Apareceu offline, eita lasqueira. Tem gente aqui, olha o Arma X aqui. Ah, deixa eu colocar na tribo, vai. Recrutar pra tribo. Vai, entra aí na tribo. Pronto, entrou na tribo. Deixa eu ver se ele tá online aqui, mandou alguma mensagem. Não. Bom, é, eu vou domar uma borboleta. Já estou até preparado aqui pra ir atrás dela. Ali na frente ali ó, tem um jacaré cara. Aquele jacaré meio violento. Então, pra gente tá passando do outro lado, temos que tá pegando e matando ele, ou ficando de boa. Dá uma olhada lá na frente ó. Não sei se vocês estão vendo lá. Deixa eu mandar aqui. Mandar pra ele aqui, pelo menos ele já se liga. Domar. Borboleta. Eu falo borboleta galera? Porque fica mais fácil né, o nome do bicho não é isso. Ah, deixa eu ver. Ó o jacaré lá na frente cara. Você é louco Joe. Vou ver se eu acho aqui pra esse lado, porque pra lá eu não vou. Não vou, não adianta. Não adianta me chamar que eu não vou. E eu tenho que achar uma borboleta cara. Mariposa, sei lá, qualquer coisa. Ou dá pra gente domar aquele bichão ali cara. Não sei. Aí a gente vê o que fica mais fácil tá domesticando. Mano, aquele bicho ali, ele é bom que ele vai nos dar água. Vai nos dar bastante água. Na porrada? Ah, sim. Caraca velho, já tô com sede. Aqui galera, a sede vai embora rapidinho mano. Vixe, ave do terror ali em cima cara. Ave do terror. O problema é isso. É muito, muito lugar perigoso aqui galera. Muito lugar perigoso. Tá? Eu acho que é bom eu ir por cima. Só que se eu for por cima galera. Deixa eu ver qual é o level desse tatu. Porque tatu a gente vai precisar também cara. Level 10. Só que chega uma hora que ele entra na coraça ali. Não tem quem consiga tirar. Vamos lá. Vou dar uma subidinha pra cá. O problema é que tem um golem ali na frente cara. Olha lá o jacaré lá na frente. Cozinha erguido dele cara. Bom galera, voltei aqui no vídeo. Estamos eu e o Arma aqui. O Arma tá aqui junto com a gente. Ele acabou entrando. Tem o Pedro também que também acabou entrando né Pedro? É. Cadê o Pedro? Subiu? Tá aqui atrás. A gente foi a... Rodamos bastante lugar aqui. Fomos atrás. Mas não achamos nada cara. E tem esse level... Nossa, level 65. Será que a gente consegue cara? Será que a gente consegue? Aí eu já não sei não. Eu tô no Stiling. Vocês tem Stiling aí? Eu tenho couro pra caramba aqui se vocês quiserem. Vou fazer Stiling. Ó. Deixa eu ver. Tem couro? Cadê o seu... Tem um level 20 aqui ó, metralha. Aonde? Qual lugar? Deixa a gente buscar. Cadê seu nome? É, tem que ser um level bem mais baixo. Porque level... 65. Aí a gente vai sofrer. Aqui ó. Um. Só... Ele não tá... Ele não tá muito perto de algum outro não, né? Que possa atacar a gente, né? Não. Ó, se você atacar... Esse aqui que tá aí... Aquele ali ó. Vem aqui pra cima da gente. Ó, você tem Stiling aí? Deixa eu ver. Eu acho que eu posso aprender aqui. Eu tenho aqui esse aqui. Posso. Ah tá. Eu vou... Eu tenho couro aqui ó. Vou jogar o couro pra você. Eu joguei o couro pro... Pro arma lá. Pro arma lá. Aí você já fica com couro também ó. 200 couro aí ó. No chão. Aí já dá pra fazer uns par de Stiling aí. Deixa eu ver se eu consigo atrair ele pra cá ó. Ele tá vindo. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo afastar um. Esse aqui é o... Esse aqui é o quê? Ah, leva a fêmea aqui. Olha, ele parou. Parou. Corre. Vixe, tá indo atrás de você agora. Os dois? Ah, agora ele começou a correr o que tá aqui comigo aqui ó. Vixe, ele correu pro lado dos bichos fortes aqui. E eu tô com sede. Não sei se vai dar pra domar não. Eu... Eu e a arma tava desmaiando. Vocês tão conseguindo? Se eles desmaiarem, você avisa. É que eu tô indo muito longe. O problema é que agora tá correndo em sua direção aí. Ele tá vindo pra cá? Então vou aí junto com vocês aí, né? Bate neles. Junto. Tô indo aí. Qual que é esse level aí? Qual que é esse level aí? 20. Ah, é o 20? Ah, então é isso aí mesmo. Vixe, eu tô com sede. Vou desmaiar. Deixa eu tomar água. Cadê o arma? A arma parou ali. Será que ele caiu? Vixe, vamos... Vamos ir tomar água ali. Aproveitar embaixo. Vou correr lá pra lagoinha. Eu também, ó. Arma, tenta correr pra lagoinha lá. Correr pra lagoinha lá. O problema é isso. A gente ainda tá sem muito recurso, né, mano? Então a gente precisa... Tem que aumentar. É. Fortitude. Tomou água aí. Olha aí, cadê o bicho? Ali. Ah, ela chegou... Chegou perto de outros. Calma aí, ela tá correndo pra longe. Já acho que dá. É, ele tem que chegar perto de nós, aqui. Aí. A gente tá indo atrás de seus dois. Tá atrás de seus dois. Nossa senhora. Vixe. O outro level 20 lá tá correndo pra lá. Eu vou tentar deitar ele. Bem, eu tô atraindo os dois pra cá. Caraca, velho. Esse bicho corre. É chato, hein. Nossa, quebrou-me isso. Tô desmaiando no level 25 aqui. Ah, desmaiando, desmaiando. Deita, ô... O... 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 Pedro. A fêmea aí? É, aquela level 20 que cês tava tentando deitar ela. Ah, meu, eu vou tentar desmaiar esse macho aqui. Que a gente já tem um casalzinho. É, tenta aí. Mas, é, tá difícil aí pra você ou não? Tá suave? Não, pô. Eu tô em cima do morro aqui e ele tá embaixo lá. Eu só tô atirando as pedradas na cabeça dele. Caraca, galera. Quebrou o estilingue bem na hora errada, mano. Mas, como o pessoal já tava batendo neles, ficou mais fácil. Eu só tenho que aprender a cela dele depois. É Camelossauros, é o nome da cela? Como é que é? Eu tenho que ver o nome dele aqui. Ó, tem um fugindo aí pra sua direção, ó. Espero que ele não... Não, 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 não ataque a gente, né? Ah, ele tá com pouca vida. Vai dar uma rápida? Vai dar uma rápida. Ah, já tá deitando já. O arma tá junto aí, né? Vai dar uma rápida. Vou fazer a thumb aqui. Aí sim, hein? Tá osso esse aí? Não querendo cair de jeito nenhum, meu. Já quebrei meu estilingue duas vezes. Ah, domou. Show. É, o Camelossauros mesmo. Aí, derrubou mais um. Derrubou mais um? Derrubamos, né? Onde ele tá? Calma aí que eu vou... Deixa eu... É, né? É perto da lagoinha? Aqui, ó. Ah, tá aí. Caramba, galera. Os caras tão domador mesmo, hein? Mais um aqui, ó. Pro pente aqui, ó. Ah, o Arma tentando domar o bichinho lá. Como é que chama aquele bichinho ali? O pequenininho lá que avisa quando tem tempestade? Eu não sei não. É um dos core de if, eu não sei quase nenhum. Ah, tá. Deixa eu ver. Camelossauros. Deixa eu ver se tem a... É, a Gerboa. Hum... A Gerboa, né? Eu acho que se eu colocar a Came, já aparece. Já apareceu. Cela de Camelossauros. Essa aqui... Acho que pode ser feita... Coloca a comida aí no inventário do outro. Celas. Já consegui fazer a cela. Deixa eu ver aqui. Se já... O outro já tá com o Torpor bem baixo. Deixa eu ver aqui. Vou colocar qualquer frutinha mesmo. Beleza. Bom, galera. A gente já domou aqui. Já tô com a cela de um aqui no jeito. Deixa eu colocar aqui. Dá uma olhada aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Já estamos completamente no sistema aí de Doma. Já temos um reservatório de água. Já tem o outro ali deitado, né? Já vou fazer outra cela também, pra já ter várias celas aí pra ajudar a gente. E ele também pega fruta, cara. Aí, ó. Pega... Além de pegar frutinha, vai pegar água pra gente. Né? E o bicho é rápido, hein? O bicho é rápido. Ele é forte também. Ele tem... Se não aumentar bastante a vida dele, ele fica forte. É, né? Peguei água aqui. Deixa eu voltar. E ele é rápido pra caramba, né? E pega madeira também, ó. Madeira que é uma beleza, cara. Já domou já? Já domou. Já. Ah, então beleza. Então, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estamos aqui jogando como... Assim, eu até ia chamar alguns inscritos. Só que daí, como eles já entraram já, isso aí foi muito bom pra ajudar. Porque, pô, jogar sozinho aqui nessa série aqui não vai ser legal, cara. É sempre bom ter o pessoalzinho pra estar ajudando a gente. Sempre é bom ter uma galerinha pra curtir. Então, deixa eu ver, siga-me todos, parar todos. Pronto. Todos parados. Então, estamos aqui, ó, com dois bichos. Deixa eu fazer outra cela aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra fazer outra ou já vai fazer. Dá. Já faz. Essa outra cela, eu já coloco nele. Beleza. Deixa eu colocar outra cela. Qual que é o level deles? Qual que é o level deles? Um tá 37 e o outro tá 29. É, já tá os dois com cela aí, ó. E pra beber água aqui, galera, pra quem não sabe aqui, deixa eu ver, eu também não sei, mas vamos ver o que dá pra fazer aqui, deixa eu ver. Configurações, opções, modificar grupo, cadê? Enche o tanque de água no inventário. Ah, ele tá sem água, né? Tá zerado de água. Eu tenho que levar. Vamos lá levar ele pra água. É, leva lá o tomado. Vamos ver como é que funciona. É que faz tempo que eu não jogo o mapa do deserto, cara. Ah, ele vai bebendo. Deixa eu ver agora. Ah, beber água, ó. Bebi a água dele ali, ó. Tá de boa, galera. Olha lá, até 750 ele enche. E dá pra usar aí como reservatório nas nossas viagens, nas nossas andanças no mapa. E ir atrás de novos bichos. Aí eu vou ver com o pessoal aqui, vou conversar com eles primeiro. Pra gente tá vendo um novo lugar pra tá fazendo uma base, né? Aí depois a gente vai conversando aí. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele likezinho maroto pra ajudar na divulgação. Tamo junto, é nóis. Falou, valeu aí. Obrigado aí. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.